Bíblia na mão, no coração e pés na missão, hoje dia 20 de janeiro, festa de São Sebastião, protetor da igreja do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. São Sebastião é protetor contra a peste, olha aí a dengue, olha aí a Covid, olha aí a AIDS, protetor contra a peste, contra a fome, tanta gente passando fome e contra a guerra, olha aí a guerra da Ucrânia, que santo atual, que santo poderoso. Mas então o santo também dá saúde, porque com São Sebastião a gente se cura de nossas feridas, e é o santo que nos traz a vida e a paz. São Sebastião era um jovem, convertido do paganismo e logo martirizado por ser cristão. Todo jovem procura a verdade e tem o desejo da liberdade. Em Jesus a verdade e a liberdade se abraçam. Por isso em Jesus os jovens encontram a beleza que os atrai, a felicidade com que tantos sonham e a resposta para a sua sede de paz, de sentido da vida e de eternidade. Tudo isso refletimos graças ao santo de hoje. São Sebastião, um jovem convertido e mártir, passou pelos tormentos, torturas, crueldades e tantos males, mas como todo mártir, não se amedrontou. Os mártires são fortes e mais fortes do que a espada era a fé, a esperança da glória. E o amor a Jesus Cristo até o sangue. Gente, que bonito, né? Um jovem morrer por Jesus Cristo, um militar convertido. Graças à fé, os mártires perdoavam os seus algozes. Davam bons conselhos aos companheiros que iriam também ser martirizados. E olha, irradiavam alegria. Manifestavam uma fortaleza, uma serenidade diante das feras, diante das chamas do fogo, diante de qualquer atrocidade como a espada de golados. A fé vence o mundo. O amor vence a crueldade. A esperança gera esta alegria. Peçamos então a São Sebastião para sermos firmes, fortes na fé, invictos na esperança, constantes no amor. Saibamos viver o martírio do dever de cada dia. Não é uma doação de si? É um martírio. Martírio do amor, cumprir o dever. E o martírio das injuras e humilhações que passamos. O martírio da cruz e do sofrimento. Martírios do amor. Tudo com amor e alegria, nós também vamos sendo esses mártires do cotidiano. Neste ano vocacional, passamos a propaganda vocacional, principalmente da vocação feminina na igreja. Cada um de nós deve e pode ser um promotor vocacional para as crianças, para a juventude e para os adultos. Quando se reza pela vocação, se cativam crianças e jovens para Jesus. Quando falamos bem da igreja e da vida consagrada, estamos fazendo propaganda vocacional. Quando participamos da pastoral vocacional e quando motivamos os pais, os amigos dos vocacionados para que apoiem os seus filhos vocacionados, estamos fazendo uma ótima pastoral vocacional. E você é chamado porque vocação é para a missão. Vocação é para o bem dos outros, para o bem do mundo. E fique com Deus!